Vamos trazer informação agora porque a Prefeitura de Divinópolis anunciou algumas semanas que a usina de asfalto começaria a funcionar hoje. Será que a promessa foi cumprida? Será? A Denise Guerra e o Roberto Eleutério foram lá para conferir. Vamos ver a reportagem. A máquina começou a operar, gente, mas peraí, por enquanto é só de cimento mesmo, viu? Porque esta outra máquina aqui ainda segue sem previsão. A tão famosa usina de asfalto com 24 metros de cumprimento era para começar a funcionar nesta segunda-feira, dia 24 de abril. Mas essa nova data foi marcada e o início da operação também não foi cumprido. Por aqui muito trabalho. Os funcionários estão fazendo cimento, estão ali fazendo mais massa, mas para uma outra obra, que é desta parte aqui, olha só. Os funcionários estão fazendo ali o muro de proteção, bem pertinho da usina de asfalto e do lado de lá é a parte da estrutura, onde vão ficar os funcionários trabalhando. A previsão era que tudo aqui estivesse prontinho hoje, mas eles ainda estão na parte de acabamento. Não tem ainda as janelas, não tem as portas. Queremos saber qual vai ser a data real do início dessa operação. Um mês atrás estivemos aqui para mostrar o andamento das obras. O secretário municipal de operações informou que ainda era preciso instalar uma subestação de energia e finalizar a parte estrutural, mas que até 15 de abril o local estaria pronto. A gente tinha uma expectativa, a gente fez um cronograma de obras e devido a chuvas, devido a até alguns fatores como licitação fracassada, tudo isso contribuiu para que a gente não conseguisse entregar no prazo que a gente determinou. Depois, uma nova previsão foi passada pelo prefeito e a intenção era de que a usina estivesse em funcionamento hoje, dia 24. A usina vai produzir asfalto a quente. A capacidade é para 40 toneladas de asfalto por hora, limitada a 120 toneladas por dia. Porém, a prefeitura já adiantou que não vai produzir nem a metade. O que a gente está planejando em fazer, até que ela esteja em pleno funcionamento, o tapa-buraco, a operação tapa-buraco, ela irá continuar. Sendo assim, a gente vai, após esse funcionamento, nós vamos pegar a demanda com a nossa realidade. E assim a gente conseguir traçar uma média de aplicação desse material. Ainda não foi dessa vez. Sinto muito. Vai demorar um tiquinho. Meu olhar de pedreiro profissional, meia colher. Vai demorar, vai demorar. Mas, Rodrigo, o Rodrigo já é graduado. Rodrigo já faz reboco. Rodrigo já faz reboco. Quanto tempo, Rodrigo? Cinco meses? Não, cinco é muito, Rodrigo. Vamos fazer uma enquete aí embaixo. Quem está aí? Rodrigo, cinco meses. Augusto Medeiros está aí também. Augusto, quantos meses? Ou dias, sei lá. Vamos lá. Nove meses? É, uma gestação. Nove meses, Augusto. Ricardo? Dois meses, Ricardo. Denise Guerra? Um mês. Um mês, porque está pressionando. O Bop está lá na redação. O Bop está na edição, né? Não vai dar para ouvir o Bop, não. Mas, nove meses, um mês, cinco meses. Mais quanto tempo? E eu? Volta lá de novo. Só mais uma imagenzinha. Não, não está assim mais, não. Já colocaram esse aqui. Eu vou quase no tempo da Denise. Eu vou 45 dias. Está bom, né? 45 dias. A gente volta depois lá para a gente ver, né? A prefeitura informou que a data de hoje, dia 24, era apenas uma previsão e que uma reunião será feita hoje à tarde para discutir sobre o andamento da obra. Nova data também para o início da usina de asfalto. Nova data também para o início da usina de asfalto. Nova data também para o início da usina de asfalto. Nova data também para o início da usina de asfalto. O que é isso?